Bom, eu estou aqui com o Rodrigo Oliva, gerente de marketing da Plá, e eu quero justamente saber sobre isso que nós estamos vendo aqui, uma cara nova da Plá em 2017. Como é que é isso, Rodrigo? Toda uma mudança, digamos, de design, ou seja, esse ano a gente está lançando a nossa linha, que a gente tem a linha mais completa de pulverizadores, então a gente está fazendo esse facelift que a gente fala, onde a gente muda o design das máquinas, e a gente está fazendo isso com toda a nossa linha, criando realmente uma identidade visual da máquina, ou seja, a partir de agora a gente vai ter uma identidade que vai acompanhar toda a nossa linha. Interessante. E qual o objetivo em mudar uma marca já tão consagrada, ou atualizar essa marca? O objetivo justamente é a gente conseguir passar essa linguagem que a gente tinha de querer mostrar a tecnologia, os avanços, então a gente está passando isso também para o nosso design. ou seja, mostrar que de alguma forma a gente acompanha o avanço tecnológico que o cliente exige, aliado a nossa parte de querer mostrar a marca, que a marca também está atualizada. Excelente. Mas a qualidade das máquinas em si, ela segue como antes. Segue e tem suas inovações, ou seja, a gente mantém sempre a inovação de produtos, a gente sempre mantém a inovação de equipamentos, ou seja, mostra isso, aliado justamente a essa nova imagem. Certo. Sim, como eu falei, a gente tem essa linha mais completa e a gente mantém isso aí, ou seja, a gente tem desde a menor máquina, a maior máquina e a gente quer acompanhar justamente através de tecnologia, tudo isso aí. E isso está vindo agora muito reforçado com o nosso posicionamento de marca. Ou seja, a gente quer mostrar também ao produtor, ao nosso cliente, que a gente tem essa preocupação de que ele já conhece os nossos produtos, os nossos clientes conhecem os nossos produtos e a gente quer que eles conheçam a nossa marca. Esse comprometimento que a gente tem com o campo, com a lavoura, com o cliente, que a gente acompanha, assim, com inovações tecnológicas, com novos produtos, com essa importância, essa preocupação ambiental também. E vocês, pode-se dizer, são especialistas nessa linha de pulverizadores autopropelidos. Esse é o nosso grande dilema. Mostrar que a gente é especialista. Mostrar que nós somos... A gente só faz isso. Mas a gente faz isso bem. E a gente quer mostrar isso. Então, quem conhece a PLA, quem conhece os nossos produtos, entende isso. Mas a gente quer justamente fazer com que a marca cresça a partir dessa renovada, desse posicionamento, tanto de marca como essa inovação em design. E como é que está sendo a receptividade e as expectativas para esse show rural? Nós estamos iniciando aqui. Agora foi em 2017 que a gente deu a arrancada. Já tivemos a Copavel, estamos tendo uma aceitabilidade muito boa. Uma aceitação muito boa. A gente percebe que os clientes chegam no nosso estande. O estande está com visual novo. Então, nós temos os lançamentos das máquinas. A gente percebe que tem uma movimentação e eles procuram. Quem conhece a marca fala assim, Puxa vida, olha só, vocês estão mudando, que legal. Vocês estão crescendo. Isso é muito bom. Ter essa resposta imediata, já no começo, na largada do ano, já é muito bom. E nós estamos percebendo também um estreitamento grande dos negócios entre Brasil e Argentina. E a PLA tem a sua origem lá. Isso, de certa forma, facilitou também essa nova identidade. Sim, é uma linguagem mundial, digamos assim, da PLA inteira. Então, a gente está seguindo justamente uma tendência da empresa como um todo. Isso facilita muito também para você posicionar o seu produto lá fora. A gente tem exportação muito forte no leste europeu, na Europa, na América Latina, Paraguai, Uruguai. Então, nós temos vários lugares onde a gente está exportando e a gente tem essa mensagem unificada, tanto interna como externa. Muito obrigado, Rodrigo. Foi excelente te ouvir aqui. Obrigado a todos. Um abraço.